O meu jeitinho é bruto, mas é com carinho, o que Deus me fez assim, dona de mim. Deixa minha fé criar, sei que um dia chego lá, o que Deus me fez assim, dona de mim. Oi gente, tudo bem com vocês? Pra você que tá chegando agora e ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Kelly Aoki, seja muito bem-vindo ao meu canal. Vou pedir a você que se inscreva neste canal, tá bom? E também vou pedir a você que acione esse sininho aqui, sabe pra quê? Pra você receber todas as notificações pelo YouTube. Assim que eu postar vídeo novo, o YouTube já notifica você, tá bom? Vou pedir também pra você que vá lá, vá lá no outro canal também, assistir os outros vídeos sobre as curiosidades daqui dos Estados Unidos. O canal é Kelly nos EUA, Kelly nos Estados Unidos, tá bom? E lá eu mostro um pouquinho, algumas coisinhas aqui dos Estados Unidos e vai ser bem legal, você vai gostar, tenho certeza. E também, gente, a você que já é um inscrito, muito obrigada, que Deus te abençoe, que Deus te cubra de bênção, viu? Muito obrigada mesmo, gente, cada vez que vocês deixam o teu like, vocês estão me ajudando, é como você dissesse, Kelly, legal, foi muito legal o seu vídeo. Então, gente, por favor, deixa o teu like ou o teu dislike, deixa o teu comentário, tá bom? Porque é muito importante pra mim, gente, tá bom? Eu estou fazendo os vídeos com todo o meu amor e meu carinho e eu gostaria muito, muito, muito da tua colaboração com o teu like. É só dar um likezinho ali, tá bom? Muito obrigada. Bom, hoje eu quero conversar um pouquinho sobre uma coisa que eu estava pensando, estou pensativa ultimamente. Eu estava pensando que, às vezes, a gente passa por algumas situações, alguns momentos na vida, que com certeza alguém, alguns de vocês que estão me assistindo estão passando, que é aquele momento que você fala assim, poxa vida, está dando tudo errado. Poxa vida, eu, por mais que eu tente, por mais que eu tente, parece que tem um vazio dentro de mim e nada preenche esse vazio. Deve ser falta de um namorado, falta de uma companhia, ou deve ser porque eu não tenho dinheiro, ou deve ser porque eu queria comprar outra coisa e não consegui, ou deve ser porque eu, de repente, fiquei sem um trabalho, ou por isso, ou por isso, ou por isso. Não é verdade? Às vezes a gente até tem tudo, né? Você que está me assistindo, pode ser que você tenha absolutamente tudo. Seja muito bem sucedido, um trabalho maravilhoso, uma família linda, teu marido é maravilhoso, teus filhos são uma gracinha. Mas tem aquele vazio. Por quê? Porque o dinheiro não traz a felicidade. Kelly, o que que é? Se não é o dinheiro, você diz que não é o dinheiro, o que que é? Esse vazio, essa coisa existencial que nós temos, todos nós passamos na nossa vida, que a gente busca uma coisa, busca outra, busca outra, busca outra, e nunca estamos satisfeitos. O que é isso, Kelly? Será que você tem resposta para isso, Kelly? Aham, eu tenho. Sabe por que eu tenho? Porque eu passei por uma crise terrível existencial. Terrível. Vocês não estão entendendo. Muito, muito, muito mal. Então, eu posso dizer isso com toda propriedade. Né, gente? É o seguinte, gente. Nós, o nosso consciente, o nosso, o nosso aqui, né? Nosso corpo, nosso, nosso consciente, né? Ele tem muitos desejos, muitas coisas, que é o material, que é o trabalho, que é a pessoa, que é isso, que é o sexo, que é... Ai, quase derrubei tudo aqui, gente. E nós temos, nós somos um, mas nós somos dois. Como isso, Kelly? Porque nós temos uma parte, gente, chamada nossa alma. Que é o inconsciente. Que é aquilo que a gente, muitas vezes, passa quase uma vida inteira sem acessar. Que são o quê? O que realmente nós somos. Às vezes, a pessoa passa uma vida inteira sem imaginar absolutamente nada sobre quem ela é. Não sabe. Como assim, Kelly? Mas a pessoa viveu uma vida inteira sem saber quem era? Isso. Muitas vezes, a gente passa uma vida inteira imaginando que gostamos disso, que pensamos assim, que somos assim. Quando, na verdade, não é. Quando, na verdade, a nossa real necessidade, o nosso real motivo de estarmos aqui, fica ali guardadinho. Porque as pessoas pensam, ah, eu nasci pra comprar um carro, pra comprar uma casa, pra viver com aquela pessoa, pra fazer isso, pra fazer aquilo. E a vida vai passando, e tudo vai passando, e aquele vazio tremendo, que ninguém entende, que às vezes tá tudo lindo, maravilhoso. As pessoas olham e falam, nossa, que pessoa ingrata, o que que é isso? Não é? Mas por quê? Porque nós estamos, na verdade, divididos, estamos em uma pessoa só, mas estamos divididos por dentro. Entre o nosso querer, entre a nossa razão, e entre aquilo que realmente é importante para aquilo que viemos ao mundo. Vamos conversar sobre isso? Então, às vezes, você tá aí, né, nessa situação que tem tudo, tá tudo ótimo, maravilhoso, mas você tá com aquele vazio. Ou você tá num perrengue desgramado, e aquele vazio. E por mais que você consiga, que você vença, tem uma vitória aqui, uma vitória ali, aquele vazio não sai. Por quê, gente? Porque nós, nós viemos de um lugar, e nós temos uma coisa dentro de nós que nós esquecemos, que é o quê? Que Deus soprou sobre as nossas marinas, lá atrás do seu Santo Espírito. Então, nós temos Deus dentro de nós, e nós temos que trabalhar isto, e temos que pôr essa essência para fora. Então, pessoal, imagine que você é uma árvore, uma árvore que lá teve a sua raizinha, vinda diretamente de Deus. Ele foi lá, jogou a aguinha para você crescer, te abençoou, e você cresceu, cresceu, cresceu. E aí você chega num momento que você tá cheia de frutos, flores, frutos, linda, maravilhosa, robusta, cheia de vida. Mas aí, não tem acesso, ninguém tem acesso a você. Por quê? Porque você não acredita que você é uma árvore. Você acredita que você é um mato. E se você acredita que você é um mato, as pessoas podem te cortar, as pessoas podem te arrancar com a mão, as pessoas podem fazer xixi em você, as pessoas podem fazer outras coisas em você. E aí, você se imagina um mato? E aí, alguém pode até olhar para você e dizer, você é uma árvore. E você diz, não, eu não sou uma árvore, eu sou um mato. E aí você planta isso na cabeça das pessoas que você é um mato. Então, todo mundo começa a olhar para você como se você fosse um mato. Você se aceitou um mato, então todo mundo vai te ver como um mato. E quando você acessa o seu inconsciente, você descobre o teu verdadeiro eu, você descobre que você é uma árvore. Uma árvore cheia de frutos. E aí você fala, e agora? Está um vazio aqui, o que eu faço com esse vazio? Esse vazio nada é mais do que a tua árvore cheia de frutos. A tua árvore cheia de flores. Pronta para saciar a fome. Vamos supor que é uma árvore cheia de água também ali dentro do seu fruto. Então, você vai saciar a fome, a sede de muita gente. Querem? Você é maluca? Desde o primeiro vídeo eu avisei que você descansou. O que é isso? Esse vazio. É a tua alma conversando com você e dizendo, ei, você não está aqui para a oba-oba. Ei, dê frutos. Ei, olhe para você. Você não é um mato, você é uma árvore. Bora dar esses frutos? Kelly, como assim? Como que eu vou dar frutos? Do que você está falando, Kelly, sua maluca? Vocês estão vendo aí que a gente está passando agora, né, por essa guerra dentro da Ucrânia, né, com o malucão do Putin doido, doido, que está lá atacando, matando, um monte de gente. Muita gente assiste isso e fala, é na Ucrânia, não tem nada a ver comigo. Não estou lá, não vou me envolver, não quero saber, vou assistir outra coisa que isso me faz mal, não posso fazer nada. Tem gente que fala, eu não posso resolver lá, então eu não vou me poluir com isso. E vocês acham realmente que nós não temos nada a ver com o que se passa em outro país? Você acredita mesmo que você não tem responsabilidade nenhuma, você não tem nada a ver com isso? Como assim o que é? É o Putin que está fazendo? Pois é, só que nós somos um só. As pessoas se separam. As pessoas que falam, não, aquela pessoa é assim, eu sou assim, o plano é assim, o estrangeiro é assim, o preto é assim, o branco é assim, o amarelo é assim. Como que você pode ajudar? Como você pode acessar, permitir que a sua alma tenha acesso a dar frutos lá para a Ucrânia? Nas suas orações. Nas suas orações. Na tua compaixão com o teu próximo, ir diante de Deus e pedir. É quando, por exemplo, vamos trazer para o lado de cá agora, uma amiga tua chega e fala, olha, menina, eu estou passando um perrengue no meu casamento. E aí você, ao invés de escutá-la e dizer, olha, vamos orar, ou tenha fé, ou conte comigo, você diz o quê? Alarga disso, você merece isso, papapá, papapá, papapá. Você dá mais dores para ela. Ah, Kelly, mas não é problema meu. Por que não é problema teu? Quando é que você vai entender que você não está nesse mundo para oba-oba? Quando você vai entender que existe uma essência divina dentro de você que precisa ser acessada? E quando não é acessada, dói em você. O descaso que você está tendo com o outro é um descaso que você está tendo com a tua alma. Quando você passa por alguém que está ali jogado na rua, e muita gente, que eu já vi, até pessoas de igreja, olharam com nojo para a pessoa. Kelly, mas eu não tenho dinheiro para dar e eu não tenho o que fazer. Tá? E por que naquele momento você não pede a Deus? Por que você não intercede pela aquela pessoa? Kelly, mas você está querendo dizer que eu tenho que sempre estar orando, sempre? O seu consciente vai dizer que não. Mas a tua alma vai dizer que sim. Você quer aprender a trabalhar isso? Visita um orfanato. Por que um orfanato? Por que no orfanato você vai encontrar dores? Mas no meio daquela dor você vai ver um sorriso. Você vai ver uma esperança. Você vai ver uma coisa boa. Que são as crianças que... Ai! Elas mexem demais com a gente. Ou num asilo que você vai ouvir histórias maravilhosas. Eu tenho histórias maravilhosas guardadas na minha mente. Ou ir para a rua, conversar com alguém. Sentar e conversar com um mendigo. Ou uma moça para a drogada muito louca e você parar e conversar com ela. Ai, mas ela está doida. Então, olha para ela, vê onde ela fica. Quando ela estiver mais calminha, você vai lá. É, mas quem está lá não quer saber de nada. Não importa. Preencha tua alma. Entenda. Você é uma árvore que precisa dar frutos. A Bíblia diz que a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Gente, não se acostuma com a maldade, com a frieza, com esse... Que está no mundo. Que é o mundo. Não, meus amores. Trabalha isso dentro de você. Trabalhe essa luz que está dentro de você. Todos nós temos essa luz. E quando você começa a olhar para o outro com mais amor, a tua vida vai se preenchendo de amor. Você se torna mais compreensiva. Você não vai falar qualquer coisa para machucar as pessoas. Porque você não vai querer mais fazer isso. Você vai ser mais amável. Sua vida vai ser mais colorida. E por mais que você não tenha dinheiro, por mais que você não tenha isso, por mais que te falte alguma coisa... Vai ter vida dentro de você. Para de disputar dores com as pessoas. Ninguém mais escuta ninguém. Uma amiga vem te dizer... Olha, eu estou com uma dor de cabeça. Você diz... Eu estou com dor no meu pé. Ai, menina, eu estou com depressão. Ah, eu também estou. A criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Acorda, gente. Quebra essa frieza do teu coração. Acesse essa luz, essa paz. Com amor, com gratidão. Ai, que saco. De novo eu vou comer ovo. Não, gente. Poxa, obrigada pelo ovo. Eu podia não ter nada. Ai, Kelly, você fala isso porque você está aí nos Estados Unidos no Bem Bom. Não julga o final. Não julga o final. Não julga o que você está vendo no momento. Você não sabe absolutamente nada sobre a minha vida. O que eu passei. As dores que eu passei. E nada do que eu passei para estar aqui. Então, não julgue. Porque com a mesma medida que você julgar, você será julgado um dia. Entende? Então, gente, vamos ter uma vida mais leve. Vamos abrir esse coraçãozinho. Vamos acessar a vontade e a necessidade que a nossa alma grita. Que é sermos útil. Que é sermos diferentes nesse mundo. Você não veio aqui para o Oba-Oba. Você não veio aqui só para casar, comprar um carro, uma casa, ter filhos e morrer. Não. Vai muito, muito, muito além. Seja grato. Acesse o desejo da tua alma. É o que a minha alma deseja para você. Até o próximo vídeo, meus amores. E eu garanto que quando vocês fizerem isso, esse vazio existencial vai sumir. Tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.